Olá, boa noite. O TVU Jornal segunda edição desta terça-feira, 3 de novembro, começa agora com as principais notícias do dia. Dois acidentes em um intervalo de meia hora mobilizam equipes de resgate em Votoporanga esta manhã. A Prefeitura de Votoporanga renova o contrato com o governo do estado e policiais voltam ao trabalho da atividade delegada. E tem ainda as notícias do esporte. O FFC perde o primeiro jogo da grande final em casa. E a chuva pode atrasar as obras da Arena Plínio Marim. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Dois acidentes com um intervalo de apenas meia hora envolvendo carros e motos mobilizaram equipes de resgate hoje de manhã em Votoporanga. O primeiro acidente foi registrado por volta das sete e meia da manhã, no cruzamento da rua Itacolomi com a Bahia. Carro e moto bateram forte após um dos veículos ter avançado o sinal vermelho. Com impacto, a motociclista foi lançada ao solo. Fernanda Gonçalves, de 33 anos, foi socorrida por uma viatura do SAMU com dores nas pernas e na cabeça e levada até a Santa Casa. A moto que ela conduzia parou praticamente embaixo do automóvel. A luz de um dos semáforos, que com defeito aponta simultaneamente duas cores, pode ter colaborado com a colisão. Cerca de 30 minutos depois, mais uma batida. Dessa vez do cruzamento da rua Rio de Janeiro com a São Paulo, também na região central da cidade. Esse automóvel teria avançado o sinal de parada obrigatória e atingido em cheio essa moto. Com a força da batida, o condutor ficou ferido e também foi socorrido pelo SAMU. Gustavo dos Santos, de 27 anos, foi levado com dores pelo corpo até a UPA, onde passou por atendimento médico. Os dois acidentes foram registrados pela polícia militar. Com o contrato da atividade delegada renovado, os policiais militares voltaram ao trabalho ontem, por meio do convênio entre a Prefeitura de Votoporanga e o governo do estado. Olá a todos. A atividade delegada possibilita que os policiais militares atuem em ações na cidade em seus horários de folga. Isso tem colaborado com a segurança e com a redução de crimes. Ao meu lado está o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Alberto Casari. Secretário, fala um pouquinho da importância da atividade delegada para o município e os resultados que têm sido obtidos. Olha, nós tivemos já um ano essa atividade delegada em funcionamento. Foram os melhores resultados obtidos. São policiais militares que em suas horas de folga, eles se cadastram e que ficam à disposição da segurança do município. Então, hoje nós temos, a partir de agora, de ontem, que recomeçaram os trabalhos, nós temos seis homens que ficarão durante oito horas à disposição do município para todo tipo de segurança. A cidade delegada é um convênio da Prefeitura com a Polícia Militar e o governo do estado. Por quanto tempo foi renovado dessa vez o convênio? Olha, nós tínhamos o contrato por um ano e agora nós renovamos por mais dois anos. Então, são dois anos onde o município entra com o pagamento dos valores hora para os homens em trabalho e a Polícia Militar entra com toda a situação de viaturas, situação de combustível, de farda, de arma, enfim. É uma parceria que está dando certo. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Então, está aí. A partir de agora, então, o Botuporanga conta diariamente com mais seis policiais nas ruas. Com a imagem de Carlos Nunes, Joceno Garofolo, para o TV O Jornal. Implantada inicialmente na capital paulista, a atividade delegada é um convênio entre o estado e o município no combate à criminalidade. Policiais militares em folga trabalham no policiamento ostensivo e preventivo em áreas pré-determinadas. A participação na atividade delegada é voluntária e para os policiais, uma oportunidade para complementar a renda, já que também recebem da Prefeitura pelo serviço. E agora vamos às notícias que ganharam destaque na região nesta terça-feira. Stephanie Barbará. Olá, boa noite. Em Rio Preto, pouco mais de 30 minutos foram suficientes para provocar alagamentos em algumas das principais avenidas da cidade. Na avenida Juscelino Kubitschek, no cruzamento com a Francisco Chagas, a água invadiu o córrego Borá, que faz parte das obras anti-enchentes. Na avenida Badibacite, quatro carros ficaram ilhados. Um cachorro abandonado, sem água e sem comida, foi resgatado pelos bombeiros depois de passar horas amarrado na grade de uma empresa em Mirassol no domingo. Segundo os bombeiros, uma moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida viu o cachorro amarrado e acionou a corporação. O animal está sendo cuidado na base do corpo de bombeiros até que alguém o adote. Os interessados podem ir à base, que fica na rua São Pedro, número 1664, no centro da cidade. Produtores rurais e agricultores recebem nos dias 5 e 6 o curso de Olericultura Básica, Controle Alternativo de Pragas e Doenças, realizado em Fernandópolis. O curso é oferecido pelo Sebrae Nova em parceria com o Senar. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O telefone para contato é o 3442-2860. Pescadores profissionais e amadores devem ficar atentos para espécies proibidas na época da piracema, que começou no dia 1º de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Durante este período, fica proibida a captura, o transporte e o armazenamento de espécies nativas da bacia hidrográfica do rio Paraná. São liberados apenas a captura de peixes que não são da nossa bacia, como por exemplo, tilápia, tucunaré, porquinho e curvina. A Polícia Ambiental fará fiscalizações durante todo o período. Esses foram os destaques de hoje. Uma ótima noite. Já a seguir, o governo do estado nega o pedido de contratação emergencial de um profissional de necropsia para Votucoranga. E ainda as oportunidades de trabalho em Votucoranga e região. A gente volta já já. O movimento foi intenso nas estradas da região por causa do feriado prolongado. Muita gente viajou debaixo de chuva ontem na volta para casa. Pelo menos dois acidentes foram registrados entre Votucoranga e Rio Preto. No balanço da operação de finados, divulgado agora à tarde pela Polícia Rodoviária Estadual, houve 33 acidentes nas estradas aqui da região. Uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas. O número de embriaguez ao volante caiu. Já os casos de autuações que resultaram no recolhimento do veículo foram 233% maiores do que os registrados na operação padroeira no início do mês passado. Outro dado que chamou a atenção foi o aumento do número de crianças sem o cinto de segurança. Oito casos foram registrados neste fim de semana contra apenas um na operação anterior. E a contratação temporária de um auxiliar de necropsia para atuar em Votucoranga foi negada recentemente pelo governo do Estado. Hoje os casos de morte que necessitam da intervenção desse profissional são enviados para Rio Preto. E a família precisa ter paciência para esperar a liberação do corpo. Seu José Luiz é pai de Danatielli Della Araújo, de 33 anos, que morreu em setembro em um acidente na rodovia Péricles Belina, em Cardoso. Além de perder a filha, seu José precisou conviver com a angústia em ter que esperar 16 horas pela liberação do corpo. Não foi fácil, não. Foi cedo para Rio Preto, voltou, chegou aqui às 5h30 da tarde, no cemitério. E essa demora acontece porque hoje Votucoranga não tem auxiliar de necropsia. Quando há necessidade de autópsia, o corpo é encaminhado para São José do Rio Preto. A prefeitura sugeriu ao governo estadual a contratação temporária de um profissional, sendo que o governo municipal arcaria com todas as despesas, mas teve o pedido negado. A prefeitura fez a sua parte, mas a gente percebe que o Estado não está fazendo a parte deles, mas também não quer que a prefeitura faça a parte. E com isso, quem acaba sofrendo é a população de Votucoranga, que fica de mãos atadas. O governo justificou que está em andamento um concurso para a contratação de novos auxiliares, sendo que 17 serão encaminhados para a região de Rio Preto, contemplando o Votucoranga. O assunto foi pauta da última sessão na Câmara de Vereadores de Votucoranga. Eliezer comentou a negativa. A prefeitura está se dispondo a pagar de forma emergencial, está tudo instruído aqui no processo, até que venha a nomeação do concursado e bateu lá no departamento jurídico da secretaria e veio lá o do Negano. A cidade nossa, como é que está, grande desse jeito, né? E não tem nenhuma pessoa para fazer esse corpo no corpo, né? Então, nós sofremos bastante e várias pessoas vêm sofrendo também, né? Confira agora as vagas de emprego para Votucoranga e região. Em Votucoranga, contrata-se vendedor com habilitação de carro e moto, que tem experiência no ramo de bebidas e alimentação. Os currículos podem ser enviados para o e-mail abourejaili.hotmail.com. Em Valentim Gentil, a vaga de emprego para vendedor. Os currículos devem ser encaminhados para gustavovanzin.com.br. Os donos de lotes de Votucoranga tiveram um tempo para fazer a limpeza, mas quem não respeitou o prazo agora vai ter que pagar multa. A fiscalização começou hoje na cidade. Terrenos assim causam muitos transtornos para a população. Aqui, por exemplo, se o pedestre segue na rua Piauí pela calçada, chega nesse trecho, ele precisa ir para a rua, né? Porque calçada aqui não existe mais, não, nesse terreno. E aí que aumenta o perigo. A rua Piauí é até uma rua movimentada, porque está no centro da cidade, o que causa perigo para a pessoa, principalmente se ela precisar virar para a direita. Ela vai achar que vai encontrar calçada, mas não vai não, viu? No lugar do calçamento tem muito mato. Imagina conviver com esse problema todos os dias. Essa é a triste rotina da dona Geni, que já cansou de reclamar do problema e sabe de cor e salteado os perigos que terrenos como esse podem trazer. Caramucho, barato e rato. E essa sujeira que não pode andar nem na calçada. Como que faz? Vai passar a rua, tá perigosa. Mas nos próximos dias a situação deve melhorar. É que a Prefeitura já começou nesta terça a fiscalização dos terrenos sujos. Donos de lotes encontrados assim terão que pagar uma multa de mais de R$ 230, além de R$ 36 por metro quadrado que for limpo. A fiscalização vai falar nova triagem, né? Que é a terceira deste ano, para verificar se estão limpos ou não os terrenos. Que foram notificados pelo carnê do IPTU e também foram notificados através da publicação do jornal. E a gente vem solicitando aí aos proprietários que ainda dá tempo de fazer suas limpezas, para manter seus terrenos limpos aí o ano todo. Isso é uma questão de saúde pública. Pois é, manter as áreas limpas é dever dos proprietários de terrenos. Para denunciar lotes sujos, o telefone da Ouvidoria Municipal aqui em Votoporanga é o 0800-770-3590. Terça-feira com muitas nuvens no céu. Agora à tarde fez 29 graus em Votoporanga e a umidade do ar está em 67%, nível considerado satisfatório. Mas vamos ver agora como fica o tempo nesta quarta-feira com Nádia Martins. Olá, boa noite. Uma frente fria que se forma no oceano e se aproxima do estado de São Paulo vem potencializando a formação de nuvens carregadas e deixando o céu encoberto. Ainda vai cair muita água nesta semana. Na capital, a chuva volumosa tem deixado o solo vulnerável a deslizamentos e amanhã a previsão de mais chuva. Mínima é de 19 e máxima de 24 graus. Em São José do Rio Preto, o aguaceiro preocupa os moradores devido aos alagamentos que se formam nas principais avenidas. Para amanhã, o sol aparece entre muitas nuvens, mas podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar mínima de 22 e máxima de 30. E os votoporanguenses também podem incluir o guarda-chuva na lista de coisas que não devem esquecer antes de sair de casa. Amanhã, o dia segue nublado e podem ocorrer pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. E já no próximo bloco, as notícias do esporte. O FTC perde a primeira partida da grande final. E você vai ver como as chuvas dos últimos dias podem atrasar as obras da nova arena do CAVE. A gente volta em instantes. Até já. E a gente começa o bloco de esportes falando do campeonato da segunda divisão. O Fernandópolis Futebol Clube, o FFC, perdeu em casa no último domingo por 2 a 1 para o São Carlos, no primeiro jogo da final. Agora, com boa vantagem, o técnico do São Carlos, Rafael Guanais, disse em um site de notícia esportiva que, apesar de estar contente com o resultado, espera uma partida difícil na decisão. Já o técnico do FFC, o Betão Alcântara, aproveitou para analisar as falhas da equipe. Em entrevista para o mesmo site, ele disse que durante a semana, ou seja, essa semana, vai trabalhar para acertar o time. O jogo de volta é já neste domingo, dia 8, às 10 da manhã. O São Carlos pode perder por até um gol de diferença. E a chuva, por aqui, pode atrapalhar o andamento das obras na Arena Plínio Marim. Jossiano Garofolo esteve lá hoje para ver como está a situação. O tempo parece ter freado o ritmo de trabalho no novo estádio de futebol de Votporanga. Quase todas as etapas tiveram problemas na execução dos serviços por conta da chuva. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a fase das arquibancadas, por exemplo, prevista para ser concluída até o final de outubro, ainda não foi finalizada. Com relação ao gramado, o nivelamento a laser do solo já foi realizado. Entretanto, o preparo da camada que ficará sobre o gramado espera o fim das chuvas. O plantio da grama, previsto para ter início nesta terça-feira, não tem data para ser executado. Segundo a Prefeitura, tudo depende das condições do clima. As chuvas impossibilitam os serviços, atrapalhando assim o cronograma. A Secretaria de Obras corre contra o tempo para entregar o estádio. Para que o time da cidade, o Clube Atlético Votporanguense tenha um lugar para receber os jogos do Campeonato Paulista da Série A2. Uma nova vistoria da federação está prevista para ocorrer no dia 25 deste mês. Até lá, setores como o gramado e arquibancadas precisam estar concluídos. Obrigada, Jociano. E a Arena Plínio Marim deve ser entregue no dia 22 de janeiro. O início do Campeonato Paulista da Série A2 está previsto para fevereiro do ano que vem. O Conselho Técnico da competição deve ser no dia 9 de novembro. E o Esporte Clube Atibaia perdeu a vaga na Série A2. Com a falta de estrutura do estádio municipal Salvador Russani, que tem capacidade para apenas 3 mil lugares, e ainda a falta de investimentos da Prefeitura, o time foi excluído do Conselho Técnico e deve disputar novamente a Série A3. Apesar das inúmeras tentativas do clube de reverter essa situação, inclusive se propondo a utilizar o estádio de Bragança Paulista, a Federação Paulista de Futebol se manteve irredutível. No lugar de Atibaia entra o Barretos. A carta convite para o Conselho Arbitral, no próximo dia 9, foi enviada ao clube. E no site oficial, o diretor de futebol, Milton Aparecido da Silva, disse que essa convocação confirma em 100% a participação do Barretos Esporte Clube no Campeonato Paulista da Série A2, em 2016. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Mais notícias de Votoporanga e região você tem amanhã, a partir do meio-dia e meia, com Luciano Guimarães. Para você uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho